Olá pessoal, eu sou Elias Nascimento, líder MT, você seja bem-vindo aqui ao meu canal, você que está chegando aqui agora, já aproveite, já se inscreva no canal, deixe aquele like, ative o sininho aí para receber informações em primeira mão, tá? E nós vamos falar hoje aqui de criptomoedas, nós estamos fazendo aí vários vídeos falando de criptomoedas, e nós vamos falar aqui um sistema de criptomoedas que já dominou o mundo, um sistema de criptomoedas que já dominou o mundo, primeiro veio o Bitcoin aí, há mais de sete anos no mercado, o Bitcoin explodiu aí, quem acreditou no Bitcoin no começo se deu bem, e quem não acreditou agora está tendo que acreditar na marra, porque realmente as criptomoedas estão aí e vieram para ficar, realmente as cripto vieram para ficar, tá? Então nós vamos falar aqui hoje de fraudes com criptomoedas, tá? Você tem que ter muito cuidado para não cair em golpes de pirâmide financeira que usa criptomoedas. A criptomoedas é boa, mas tem os malas aí, as pessoas que se aproveitam dessa situação para aplicar golpe e viver aí as custas da gente, tá? Porque a criptomoeda é indiscutivelmente um dos mercados mais atrativos da atualidade. O histórico de valorização astronômicas e o potencial da tecnologia blockchain oferece um cenário promissor para qualquer um em busca de retabilidade, o que infelizmente também facilita o trabalho de golpistas e se aproveitar do otimismo e da falta de conhecimento dos investidores para promover fraudes, como, por exemplo, as famosas pirâmides financeiras, tá? Então, no Brasil, o nível de instrução da população sobre finanças é muito baixo. E muitas vezes o golpista não precisa de muito esforço para convencer um investidor a aplicar as suas poupanças, o seu dinheiro, tudo que ele acumulou ao longo da vida, né? Que ele poupou ao longo da vida em investir em produtos fraudulentos, tá? E apenas 11% dos internautas brasileiros estão antenados nesse mercado. Olha que coisa interessante, tá? Então, eu vou falar aqui de algumas coisas como você vai fazer para investir em cripto com segurança, né? Para investir com segurança. Primeiro, você fuja das promessas de retorno. Criptomoeda é uma classe de ativo de renda variável com alta volatilidade, ou seja, sobe e desce constantemente. Sendo assim, é praticamente impossível prever quanto uma estratégia de investimento vai render nesse mercado, principalmente por períodos prolongados. Qualquer retorno garantido, tá? Deve ser colocado sob suspeita imediatamente, tá? Busque informações sobre a empresa, quem está oferecendo isso, tá? Sobre os fundadores, o sócio, se tem sede, como é que funciona, se estão regulamentados na Comissão de Valores Imobiliários, tá? Ou se estão na autorregulação da Associação Brasileira da Entidade dos Mercados Financeiros dos Capitais, né? Que é a Ambima. Se a empresa não for registrada nessas duas instituições, cara, já pode ir saindo fora, tá? Porque pode ser um possível golpe, tá? Também é importante buscar informações sobre as pessoas por trás das empresas. Elas têm experiências relevantes nesse tipo de atividade, então é um número suficiente para desempenhar todas as funções necessárias. Já se envolver em episódios de empresas suspeitas, fraudulentas, tá? Ou vivam sentando riquezas em redes sociais, como carrão, mansões, dinheiro, para atrair novos investidores e ainda incentiva você a trazer mais gente para o projeto. Então você tem que ficar muito esperto com isso aí, tá? Você também deve ter uma atenção muito redobrada com as famosas pirâmides financeiras. Se alguém disser que é importante para você trazer mais pessoas, convidar pessoas para fazer parte do projeto, desconfie imediatamente, tá? As empresas de investimento, elas devem usar conhecimento e tecnologia para maximizar os ganhos dos investidores. Não há força, né? Não há força de vender os mesmos, tá? Então o mecanismo básico de uma pirâmide financeira é usar o dinheiro dos que estão entrando para pagar os rendimentos que chegaram há mais tempo, fingindo que os valores vêm do retorno sobre o investimento, tal, do mercado de criptomoeda, enfim. Assim como quando para de entrar a gente, o sistema rui, quebra, os golpistas tiram o site do ar, né? Você fica no prejuízo e eles ficam aí ostentando o dinheiro aí, porque infelizmente ainda nós não temos uma legislação específica para combater esse tipo de crime, tá? Você deve entender como a empresa faz dinheiro. No mundo dos investimentos, transparência é sempre prioridade. Mesmo em um mercado complexo como o de criptomoedas, os investidores devem saber, pelo menos por cima, que tipo de operação é executada para trazer retornos, tá? O cara está fazendo trader, né? Ele está comprando e vendendo ali dentro do mercado financeiro, ele está fazendo outras operações ali, tem várias operações que podem estar sendo feitas dentro do mercado financeiro, mas tem que ter muito cuidado, tá? Porque essas operações, cara, elas podem ser também mascaradas, né? O cara dizer que está fazendo e não está fazendo nada, né? Então, de repente, eles arrecadam tanto dinheiro que o mercado financeiro não aceita as operações, porque toda carteira tem um limite. Então, você, com o total de dinheiro arrecadado, você teria que ter centenas de operadores, né? Operando ali no mercado financeiro de criptomoedas, que é inviável, então não tem como. Então, chega um certo valor que não tem como mais os traders operarem, porque tem que ser várias carteiras, porque tem um limite de operações, né? Então, isso aí você também tem que ter muito cuidado a verificar o que eles estão fazendo para trazer rendimentos para você em criptomoedas, tá? O ideal é você mesmo, né? Fazer sua conta na sua exchange lá, colocar o seu capital lá, colocar na famosa stake, que é uma poupança, né? Tem alguns vídeos aí na internet que explicam, é uma poupança em criptomoedas, então tem uma poupança lá muito boa, tá? Um negócio seguro dentro dessas grandes operadoras aí, tá? Atenção com as transferências. Antes de transferir para uma empresa de investimento, verifique, tá? Se o nome vinculado ao CNPJ, confere com registro junto aos órgãos reguladores, tá? Nunca faça um PIX ou outro tipo de transferência para uma pessoa física intermediar a relação com a empresa de investimento. Muito cuidado com isso, tá? Confira o endereço do site, né? Para ver se não é saúde fraudulenta. Geralmente, esses caras usam o .com, tá? Porque é mais fácil, tá? O registro, você pode registrar em nome de laranja, não tem necessidade de você estar aí, né? Fazendo um cadastro mais aprofundado nesses sites .com, .net, .online, tem vários sites que é muito propício para quem está tentando aplicar o golpe. Então tem que conferir muito esses sites aí para você saber, tá? E depois, no final aqui, eu quero que você descubra o melhor produto de investimento para você, tá? Tem muitas dicas na internet de como você vai fazer investimento em criptomoedas, tá? Tem as criptomoedas que estão sendo lançadas agora, né? Hoje, para você ter uma ideia, nós temos mais de 8 mil criptomoedas, entre criptomoedas e tokens, né? Aqui dentro do mercado de criptomoedas. Então tem diferença, viu, gente? De criptomoedas para token e tem um outro que é o lançamento inicial, né? Então você tem que ter... São três sistemazinhas ali, né? Que existem no mercado. Então você tem que conhecer bem para você não se confundir, tá? O ideal para você fazer um investimento sem risco é você abrir uma conta na Zexchange, né? Numa Binance aí, no mercado Bitcoin, tá? Existem muitos aí no mercado. A Binance é a maior do mundo, né? Inclusive o chinês, dono da Binance, ele surgiu agora como o maior bilionário do mundo. Então, para vocês terem uma ideia do quanto que essa carteira movimenta de ativos ali de criptomoedas. Então é ideal você abrir uma conta ali, né? Validar seus documentos. E ali dentro, você mesmo, né? Pode comprar suas moedas, né? E pode estar aplicando ali. Se você tem essa facilidade de fazer trader, né? Se você tem um conhecimento ali que dá para você fazer um trader, para você ficar comprando moedas, vendendo, enfim, trabalhando ali de qualquer forma dentro do mercado de criptomoedas. Existem muitos vídeos aí no YouTube que ensinam você a fazer essas operações. Então o ideal é você mesmo, né? Mandar o dinheiro lá para a Binance, né? Comprar o seu ativo lá, a sua moeda. Pode deixar lá guardado, o famoso hold, né? O famoso hold, a moeda fica guardada esperando a valorização. Ou você pode pegar a sua moeda também, fazer os traders, ou você pode pegar a sua moeda, fazer stake, que é uma poupança, né? Lá tem muitos rendimentos muito grandes e tudo de forma garantida, tá, gente? As moedas não vão sumir, né? Você pode perder na desvalorização da moeda, porque nós não temos bola mágica, né? Nós não temos bola de cristal para falar, ó, tal ativo vai explodir, tá? Tem ativo aí que explodiu mil por cento num dia, tá? Mas tem o outro também que caiu mil por cento num dia. Então a gente não tem bola de cristal, de repente você compra uma moeda ali, ela explode, tá? Você ganha uma renda espetacular. Mas de repente também você compra e a moeda cai. Qual que é o conselho? É deixar lá guardadinha, né? E esperar o momento certo para você estar fazendo ali a sua liquidez. Tá certo, pessoal? Eu quero que vocês continuem aqui, né? no meu canal, tá? Eu trago muitas informações importantes para vocês aqui dentro do canal do Líder MT, tá? Aproveita, né? Já se inscreva aí, tá? Deixa aquele like, tá? E também ativa o sininho para receber em primeira mão todas as informações que eu quero trazer para você aqui dentro do nosso canal. Tá certo? Espero você no próximo vídeo aqui no canal do Líder MT. Tchau, 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 tchau.